E eu vou começar tudo bem que eu vou somando Vai ter que rimar mais porque o cigano não é o jumbo Então presta atenção como é que eu falo No fim das contas rimas entre linhas Entre salo e entranchalo na sua cara Pra mostrar como é que faz No fim das contas na semi hoje eu vou rimar sério Porque eu vou seguindo eu sou sujeito homem Eu quero frango nada mais perigoso que um burro Gordinho com fome Gordinho com fome Cê sabe que eu chego na mano Só rimar aqui é um horror Eu não sou o jumbo Toma cuidado de menor Vini também não é eclimor Cê sabe que eu não amo Cê sabe que eu tô pujando No máximo é sério Eu amo e sou sem parte Cê quer falar de rima Levanta o meu autoestima Que é nível pra nível Quero um Vc Punch pra punch Você não é eclimor É nível pra nível Punch pra punch Mas o seu free não é sublime Até que seria legal ser nível a nível Só que o cigano ele não é Menovine Legal geral entendeu Cê sabe né meu mano Que eu chego com o Menovine Aqui sublime Não desanime Não é anime Só rima feia Geral Aqui sobrinho É o caminho E pra rimar melhor Vê se traz seu sobrinho Por isso que eu te digo Né meu parça Vou constar E hoje você morre Em mensagem subliminar Eu não tenho sobrinho Só tenho filha Cê sabe né meu mano Que aqui cê é um cabaço Se eu trouxesse minha filha Cigano tava fudido E ia ficar travando Meu mano É melhor cê tomar cuidado É claro que eu ia tá fudido Pô Rima em brasa Que cê ia ficar usando ela Pra ganhar grito na batalha Aí vai ser tenso cabaço Igual o Barreto Batalha Não tô abrindo no braço Cê quer falar que eu uso coisa Pra puxar grito Cê sabe né meu mano Que aqui no improviso Olha só que engraçado Ele quer conflito Eu uso minha filha Cê usa um frango frito Vamos lá família Na sincera Faz barulho Faz barulho Quem gostou do MC Cigano Faz barulho Quem gostou do MC Menovine Só pra tirar tema Barulho pra Cigano Barulho pra Menovine 1x0 Menovine Certo MC tem duas funções Responder e atacar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? MC tem duas funções Atacar e responder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vamos assim Vamos assim Melhor tomar cuidado Com um gordinho Que com fome Cê sabe né meu mano O verso incendeia Se que com fome O gordinho rima desse jeito Imagina só Se ele viesse Com a barriga cheia Cê sabe né meu mano Que eu chego aqui agora Cuntigo eu to brincando Cê sabe aqui no improvisado Cê veio de barriga cheia, cê apanha Porque lá fora eu já fumei meu cigarro Da hora o meu parceiro quer ibope Quem dera fosse baseado nisso O hip hop, mas não é o bagulho É visão, é ponto de vista Em questão de passar a visão Cigana é especialista, olha só né parça Que é trocadilha, minha barriga tá cheia Agora só falta enxerar da minha família Me dito que eu penso Mano que eu te aniquilo, de barriga cheia De qualquer jeito eu rimo tranquilo Hip hop não é baseado nisso Eu percebi o quanto o seu verso Aqui foi ruim, cê sabe Cê acha que hip hop é o que só baseia Em coisas boas, também existe as ruins Por isso que não existe rap francês Já pensou os caras esbanjando essas fitas que heresia Porque hip hop, rap é conhecimento E resistência, e fala a verdade que ocorre Na periferia A verdade que você nunca fala A verdade que você nunca traz aqui Na batalha, cê sempre chega e fica de palhaçada Quer falar de frango frito e da lição de moral na batalha Aquele gado que é assim É sem caô, o frango é o patrocinador Por isso que eu te digo que é pista Que eu não sei igual esses MC que pra puxar grito Vou pagar de vitimista Cê sempre fala, cê sabe né meu mano Que eu chego aqui agora Cê sabe não se incendeia Ele sempre paga de vitimismo Fala que tem panela Mas cê sabe De brincadeira Mas eu sei que falou que eu ganhei roubado Quando eu passei da primeira fase Por isso que eu te digo Mano no freestyle que é corrói E o que cê quer falar falando na minha vez E você seu cuzão Que sempre que tá perdendo Só cessa de chamar os outros de playboy Demorou pra ser justo Vamos fazer assim então Faz barulho quem quer terceiro Família, família Ó, na boa, na boa Sei desmerecer as outras batalhas Mas no momento essa aqui foi Que teve a trocação mais louca Do meu ponto de vista Pessoal Então agora é o seguinte Para os caras fazerem o terceiro bravo Vocês tão pedindo Vocês tem que gritar Para os caras se tremerem E fazerem o bagulho louco Então faz barulho Quem que é terceiro É a batalha da fome Batalha da Lenkastro Dois MC no bang O que que cês quer ver? Jogê! Batalha da Lenkastro Dois MC no bang O que que cês quer ver? Jogê! Vô, 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 vô Jogê, vô, vô, vô Jogê, vô, vô Sempre chama de payboy Quando tá perdendo Cê sabe né meu mano Eu ouvi o conto cê é moleque Pena que você não pode apelar Porque não tem como Você me mandar seu speed flow Nesse boom bap Agora aqui Aqui eu vou mandando Cigando MC que já chega pesado No vídeo pesado Que eu vou cular Cê não tá ligado Mano que eu sigo bolado Aí bonitinho Sabe que é verdade Reclama de speed flow Porque não tem capacidade Vô, 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 vô Vô, vô, vô No julgamento A você que não confessa Tudo bem que arrima em brasa Daqui a pouco pra ele ganhar Vai desligar o mic e desligar a caixa Eu vou arrumar a cavela Olha essa caixa é pela Eu vou arrumar a cavela Menovine é favela Menovine é favela Cê sabe que eu vou chegando agora Meu mano na improvisada No grupo que você não respondeu Quando o Murilo estampou a sua cara Mostrando suas decoradas O Murilo eu respeito Olha só que desenrola Murilo zoa geral Por isso ele é foda Por isso que eu te digo Cê é cruzão Satisfação Murilo Não sou comédia igual Tu que leva pro coração Família, o seguinte O seguinte Por favor, gentileza Salva de palmas pra batalha Isso é uma batalha de freestyle Genuína, real Vamos lá Faz barulho quem gostou do MC Cigano Faz barulho quem gostou do MC Menovine Barulho pra Cigano Barulho pra Menovine MC Cigano na final Família Faz barulho pro Menovine aí Que chegou É o segundo Barulho pra Cigano Barulho pra Cigano Música Obrigado.